Esse é o bairro de Boca Grande, que fica situado numa ilha. E a gente está aqui na beira da praia. Esse daqui é sim o Mar do Caribe, apesar da cor não tão conhecida, daquele azul turquesa. Mas faz parte, em alguns trechos isso acontece. E essa areia aqui é mais escura por ser uma areia vulcânica. E tem, inclusive, propriedades medicinais. Obviamente que tem que cuidar se não é uma área de esgoto para você tomar banho. Mas fora isso, aqui é um local bem bacana, bem diferente para curtir Catarrena. Por aqui estão os grandes hotéis, as grandes marcas e tudo mais. E também os grandes empreendimentos, vários apartamentos de luxo. Enfim, o bairro tornou-se o contraponto àquela outra região tão próxima daqui, que é o Centro Histórico. Para quem quer dar uma pausa na praia, com um pouquinho de sofisticação, ar-condicionado, tem esse shopping aqui que fica bem de frente para o Mar do Caribe. Uma informação sobre a Colômbia é que o país é o maior exportador de esmeralda do mundo. Está aqui também a maior esmeralda do planeta, que tem aí 11 quilates. Só que ela fica escondida num banco em Bogotá. Essa embarcação que você está vendo aí no fundo, dessa água, ela afundou devido a uma explosão enorme que teve aqui nessa região. Porque um soldado cabeçudo jogou uma bituca de cigarro num armazém de pólvora. Com isso, tudo veio aos ares, explodiu boa parte daquela região. E esse barco que estava na água acabou afundando por conta dessa explosão. Hoje, ele é ponto de encontro ou local onde habita várias espécies marinhas. A muralha aqui de Cartagena tem entre 6 e 8 metros de altura. É basicamente a distância que tem e que servia para segurar a cidade de ataques. Aqui na cidade histórica, dentro da muralha, estão grandes hotéis como esse daqui. É um hotel internacional cinco estrelas. Aqui nós temos o Mar do Caribe. E aqui, dentro da cidade morada, tem a casa de Gabriel Garcia Marques, um grande escritor. Um cara que venceu o Nobel de Literatura em 1982 com a obra 100 Anos de Solidão. Obra essa, inclusive, que foi traduzida para mais de 10 idiomas. O cara era realmente um fera. E ele passava boa parte do tempo aqui nessa casa, na Colômbia, em Cartagena. Mas vale lembrar que ele morreu em 2014, na cidade do México. Os buracos que a gente vê no meio da muralha, que naquela época era para quem estivesse dentro conseguir se ver o que estava lá fora, hoje em dia é ponto de descanso. As pessoas entram nesses buracos, ficam sentadas ali, muitos namorando, outros apreciando a paisagem. Enfim, é mais um ponto turístico aqui das muralhas de Cartagena. Legenda Adriana Zanotto